A CIDADE NO BRASIL Mata quem te ajudou Meu Deus Agora essa porta é que eles não conseguem partir Não carregues nos botões Ainda não Senão a Raxi é estrupada Ai que susto Olha a gente pode matar por aqui Aqui deste lado Isto supostamente eram vidros à prova de bala Supostamente Eu sou doido Sua lanterna tão frustrando a minha mira Acabou minha munição Tá praticamente tudo morto né Tá só falta alunos no fundo Vou ver a parte então Força Quero dizer Sem minuto Ok Bora lá pessoal Isto está a correr bem Estamos a conseguir matar e tal Ai meu Deus Quê? Amor tá amor tá amor Espera Ui tá ouvi muito zoom Calma Vamos por aqui Vamos para a garagem Aqui é a tal garagem Ok Vamos lá ver o que é que ele vai dizer Ah ai é pra pegar o alicate Aham Temos que ir lá acima Vocês fecham sempre as portas queira-se Pôs um gajo a nos abrir e andam Não Não eu fechei atrás nós Ah Tenta abrir essa Ah é a dos cãezinhos Tem munições? Tá aqui não tem uma Uma reda Vamos por aqui Não serve para abrir porta na reda? Não podes abrir que eu vejo Podes abrir que eu vejo Tá aqui uma porta a tentar abrir Isto é que eu queria abrir Que é? Ai vocês foram abrir logo Isto é o que dá Jogar com mulheres Nunca faze o que o homem manda O homem diz O homem diz Vamos aqui abaixo ver o que é que há aqui Ah abri uma porta ai querido Ai 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 Vais daí Camila Vais daí Andai aqui para trás Não vamos ter com o Simora Pois a merda vai também não tem com o Simora Vais aí Vais aí Vais aí Como é que abrimos isso? É que eu não sei É que não tem nex meu Como é que um gajo abre essa porta? Deve ser só para fazer inveja Ah não pode né Ou tem uma chave em algum lugar E será que é com chave? Deve ser É que os zumbis estão a chegar Vais aí Será que tem aqui? Estou a ficar sem munição Será que a chave anda aqui para o chão? Não parece Ui está aqui é uma arma O MP5 Vais Onde está a chave? Estou na parte de trás da cena tirotei Ai 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 Estou a ver se via para aqui alguma chave Estou a ver se via para aqui alguma chave Mas não parece Isto é um segredo 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 qualquer Isto é um segredo qualquer Deve ser Não É um segredo Tem uma aqui Ai amor saia dele Sai dele Não Matou? Não E se magoa? Não sei Como via ela ficar ali encaixada Bem vamos lá Vamos embora Vamos embora Vem as brincadeiras Estamos num zumbi apocalipse Espera falta este Agora a gente tenta acertá-la Não 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 Mas tem aqui um buraquinho Mas tem aqui um buraquinho Mas tem aqui um buraquinho Quem é que acaba aqui? Ninguém Se aquilo for só para me ter inveja eu vou ficar ali Não gasta munição Não gasta munição Não Mas eu tenho que gastar munição numa tentativa de abrir uma porta Ah Se calhar era que eu ia morrer E se eu mandar uma granada? Duvido Não gasta granada Será que a porta cai? Olha isso Tenta o que? Espometa e manda a granada Mas depois não digas que fui eu Afastem-se Hum Porra perdi vida daqui meu Não E não caiu a porta Mas esta parte é feita de quê? Não Carreira Tá vamos embora Vamos Eu sei Eu sei Compreenda a tua dor Compreenda a tua dor Estão ali Esta aqui é para mim E esta aqui é para vocês O que é? Munição Onde? Prontinha Ficais para trás Eu não? Onde é que vocês estão? Aqui Calma calma que desespero isto da boneca dela Olha o teu Sabes? 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 Cadê a munição? Já fui mas Já fui Ah que bom Muito obrigado Foi a graça que apanhou as vermelhas Eu apanhei aquela munição que não dá para ter Estás com quanto munição? Camila Oi? Estás com quanto munição? Duas nessa e várias nessa Oh várias Oh várias Então se a queixar desgraçado Olha eu tenho uma nessa É porque eu estou colonizando na rua Melhor Tem 28 nests na capa Ahm Temos que ir lá acima né pessoal Vamos lá Ok Aqui já não tem nada Vamos embora Será que é aquelas chaves não? Com as chaves Aquelas que eu deitei para o chão Estava a compensar Acho que não Não sei Não sei Não sei Não sei Droga-se Onde é que vocês vão? Ah já foram lá acima? Poxa Espera para o Simona Não Deixa-me cá para trás Tá bom Você é para correr né Você é para subir né Ahm Ok Olha o homem com a acetamina Já chegou cá Oi 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 O que temos aqui? O que temos aqui? Nada O que temos aqui? Uma serra Olha o playboy dos zombies Olha está aberto Ahm Terraço Partiu um bocado Partiu um bocado Partiu um bocado Ahm fechou a porta Olha está tão lindo o dia Tá tão lindo o dia Ok Eu acho que aqui não há zombies Não tenho certeza Não há por que eu fechei a porta Bem É para ir a apanhar aqui É para haver a porta Eu vou pegar a porta No que tem aqui uma porta Não? Não Não Eu estou vendo a arma Lá embaixo Muito bom Estou vendo Estou a escalar Nossa eu pensei que era uma coisa Era um passarinho Encontrei vida O que é que preciso dizer? Era um passarinho Era um passarinho Agora imagina Confundir um pássaro Com uma arma Quer dizer um pássaro é letal O que é que quis dizer? Munições para a minha bonita arma Oh my fucking god Estou tão cheio Estou cheio de munições Até a ponta dos cabelos Tenho 123 munições nesta arma Nossa senhora Tenho 15 Olha está aqui outra arma Vocês não querem limpar as munições dela? Não essa foi eu que dropei Mas tem munições porque ela está a ver Ah essa não Olha está aqui um botão Está aqui outra arma Está aí outra? Está Ninguém quer? Uma MP5 Ninguém quer? Já roubei as munições Não eu que dropei essa aí É É que dá para roubar as munições que tiverem Ah iam Simar queres vida? Eu não a Mila já tem vida Uhum ela está com 94 E tu estás com quanto? 90 Ah 90 iam Ah deixa tá vamos poupar Acho que por enquanto ainda está tranquilo Será que estás a abrir aqui? Vamos procurar mais portas Porque isto rendeu boi meu para a minha arma Uhum Eu vou com vocês Eu vou com vocês Fogo apanha boi munições para esta arma Boi da epi Boi feliz Estou boi acotente Man estou perdido Ah vocês estão aqui Vamos lá Para lá É aqui ainda não vimos Quem é que dá aqui um pezinho Um pezinho não Uma mão É para eu subir isto Como é que faz? Baixa É só baixar Dá para saltar para cima? Não Não Escorrega não é? Não atravessas mesmo Ah seruba parte 2 Ah seruba Vamos ver aqui Ui Tem uma porta aqui. Não abre. Vamos voltar. Olha uma porta ali aberta. Onde é que vocês estão? Eu fiz calcebicho e isto. Vamos. Vamos. Vamos embora? Para aqui. Para aí? Para aqui. Que porta é esta? O que é isso? Mais? Onde vocês estão? Espera aí, espera aí, Rax. Tem um... Onde ela foi? Pé? Não sei onde vocês estão. Aqui, aqui, aqui. Porquê estás agarrada à perna? Hã? Já estás agarrada à perna. Estás na mão. Estás na mão. O telemóvel, não é? Solar. Ah, ok. Ah, ok. Ok. Vamos lá ver o que temos aqui. Atiraste? Ainda não. Será que devo? Não, este é o começo. Este é o começo é o começo. Ah é? Vamos embora. Este é o começo? Aham. Já entraste aqui, mãe? Não. Mas é o elevador com a portinha aberta é o começo. E se for outro? Não tem nada... Não, não, não. Vamos... Vamos à nossa vida. Deixa o elevador. Vamos lá. Está bom. Vamos. É lá para o fundo, não é? É, para ali. Camila, direita, direita. Estou direita. Anda para trás e vira para a direita. Não é? É uma coisa. Vamos por aqui. É aqui, não é? Uhum. Aqui. 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 Já achou? Ou... Ela disse que era mais rápido por ali, rai-se. Deste é modo. Não sei de nada. Está a porta. Uma mania de fechar a porta. Uou! Este elevador não estava aqui? Ah, não me empurres! Ai, morre! Ai, Jesus que eu ia morrer. Tá. Não era aqui que a gente tinha ido? Era? Não. Não era? Era, era. As pessoas é que fecham as portas todas e depois um gajo não sabe onde é que andou. Ahhhh. Hein? Até a Raxi do Cogrande tem que fechar assim para a porta, nem? É. 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 Vamos ver o que tem aqui. Onde? 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 Não, isso é o início. Aí é o início? É o início. Aham. E é onde? É o início. Olha aqui, olha aqui o fogo. Olha aqui um fogo. É o início, olha aqui. É que o fogo não apagamos. É que o fogo do início que a gente não apagou. Vamos ver. Não, mas eu estou falando lá em cima. Lá de cima. Ah, fuck it. A gente já tem o alicate. Uhum. Tá. Vamos abrir ali aquela parada. Ai meu deus, tanto zumbi morto. Vocês são muito assassinos. Bem, pessoal, isto agora vai ficar tenso. Já estou a arrepender de ter gastado a granada. Sim. Não feche essa porta, caralho! Quer dizer, a gente agora vai ficar apertado e ela fechar a porta para a gente não fugir. É o seguinte, eu vou abrir a porta e olha, segue-me amor, segue-me. Eu vou abrir a porta e vocês vão logo correr para aqui. Para a gente ficar aqui neste corredor aberto, está bem? Ok. Elas têm que passar todos por esta porta. Tá. Aham. Estão prontas? Aham. Aham. 3, 2, 1... Está aberto. Faco da polícia! Espera, tenho que ver o telemóvel. Oh Jesus! Vai, baixa. Tu fica baixa, Raxi. Hum? Não me empurrem! Desculpa. Oi, vêm eles! Mor, mor. Vem! Vem! Descaraçada! Esse aqui até travou, coitada! Aham! Ah, vem mais, vem mais! Vem mais! Só tem 4 munições! Ai, acabou! Agora só tenho essa! Ai, ai, ai! Não, 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 não. Ele não fez nada. Estava a morte! Ai, atente, meu Deus! A granada... Eu não quero... Quase, meu, as? Tô! Vem lá! Estou a fazer reload, estou a fazer reload. Mora, afasta-te um carro. Só tenho 7. Ok, ok, acho que vai dar, acho que vai dar. Ui, tenho que fazer reload. Já tá? Já. Ainda não, falta 2. Também tenho. Ui, está a vir mais. É só mais um, é só mais um. Espera que eu estou a vi-los ainda. Está aqui. Não mortes? Está aqui outro. E outra? Vai à frente, tu tens mais munição. Quer dizer, já foram a 100 e tal. Já só tenho... 30. 38, pá. Mas com calma. Tenha atenção. Ok, deixa eu ver o telemóvel. A gente tem que achar um carro. Um carro? É aquele. Vamos ver aqui. Qual é que é ele? Não sabes nada. Calma. Deixa eu ver. Vamos lá, bora lá. Estou a ouvir as zombies e não estou a ver merda nenhuma. Eles os veem lá de cima. Ah, ok. Então agora é aqui. O carro é aquele ali. Está mais verde. Não tem mais verdamanhos. Não tem mais verdamanhos. Qual é isso? Oi. Munição para ti. Munição para ti. Vida. Amor, acho que essas munições também dá para o teu revolver. Pega lá uma munição e vê se dá. Dá. Dá? Pega a outra. Obrigada. Está aqui comida. Eu vou dropar isto. Comida não. Vida. Hum. Comida. Hum. Hum. Eu cliquei aqui na... Acho que agora a porta vai começar a abrir devagarinho. Ya? Está a abrir? Está a abrir? E acho que agora vêm zombies. Então... Não se afasta, não se afasta. É, eu vou só ver. Ui, eles vêm daqui. Cuidado. 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 Ah não, temos que ir ligar o gerador agora. É onde? É aqui? É aqui dentro? Ah, são zombies. Estão vivo da zombie. Vamos abrir o gerador. Abram o gerador. Vejam aí o telemóvel que eu fico a tomar conta deles. Ok. O telemóvel não está aparecendo. Não, não. Oh my god, são zombies. São zombies? São zombies, sim. Ui, não tenho munições. É onde eles vêm. Espera. É de onde eles estão a vir? Uhum. Oh god. Camila atrás tem que morrer. Meu Deus, move. Ui. Vem para trás. Vem para trás. Oh my god. Vem para este lado, Admor. Vem para este lado. Vem para este lado. Ai ai ai. Ai Jesus. Estou contra a mal. Olhe o carro. Olhe o carro. Matem, matem, matem... Ui, tem aqui um carro agora. Jesus, eles estão a dar a volta, eles não param de vir. Ai, e a quantidade deles, meu? Estamos alixados. Andem às voltas, sei lá. Ai, meu Deus, eu sou com... Não se encurralem, não se encurralem. Mor, vem, 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 como é que estás de vida? 88. 88. Raxi, vai-me falando. Ai, eu estou a ouvir tantos. Eu estou... Eu estou sem munição. Ai, alguém tem que ir abrir o caixão. Cuidado para o lado. Eu vou lá. Isso, são tantos. Espera, espera, eu vou lá. Eu estou mais perto. Sai daí, moro, sai daí. Não consigo. Carrega no V, carrega no V. Ai, caraças. Liga o gerador. Boa, boa, boa. Boa, boa. Como é que estás de vida, mano? 38. Anda cá. Fica quieta, fica quieta, não te mexas. Quieta, quieta. Pressa, pressa, pessoal. Onde é que... Aie? É para ir para onde? Temos de carregar outra vez, temos de carregar outra vez. Oh, eu não tenho coisa, não tenho munições. Eu não tenho... Eu não tenho munições Eu vou lá carregar Eu vou lá carregar Amor eu não posso fazer nada Vai carregando V e vai andando Está a me acabar as balas Tem uma Acabou O que é que disse agora? É para esperamos que o portão abra Então venham aqui para um canto Venham aqui para um canto Atraiam todos eles para aqui Mor não te metas ao canto Não te metas ao canto Vem para cá Jesus Vem para cá Vem para cá O portão está a abrir? Não sei, está Vai anda às voltinhas Vão clicando no V de vez em quando Se for preciso Fuck 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 Não 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 Clica V e vai andando É que não temos munições Como é que vocês estão de vida? É pá eu acho que nem estou bem nem estou mal Estou 85 Tu estás com o que? Eu estou com 80 Venham 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 Mor não te encaixa ai Eu vou ver como é que está o portão Andar as voltinhas Sempre às voltinhas Olha está quase está quase Está mesmo quase Venham andando Vou ver se já dá para passar Baixa de baixo e anda para trás 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 Tenso Uuuuh Olha somos baratas ao mesmo F*** isso Ganhamos F*** o resto Objetivo completo Zero E pronto Pessoal espero que tenham gostado aqui Da Do mapazinho do Do Contagion Com a Camila e com a Raxi Se gostarem deixo estar aqui o vosso favorito Já sabem Querem dizer alguma coisa as meninas? Tchau 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 Fiquem bem Vá Peace Tchau Tchau